Fala minha gente beleza pura esse é trópico 6 eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura da onde a gente parou vamos para o próximo capítulo do tutorial eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos para o nosso primeiro episódio ok penúltimo tá ajudando a gente a completar as nossas tarefas de build duas bunkhouse ok accept tá vamos voltar para cá nós estamos em outra ilha agora de uma né completamente diferente Bank House vamos construir duas Bank Houses ele não diz o lugar que a gente pode construir ou diz estranho bom vamos botar por aqui será que tá certo uma construir Bank House essa setinha não tô entendendo e botar aqui também tanto faz né e tanto faz vamos deixar eles construírem vamos dar uma olhadinha na ilha enquanto isso é bem bonito e na verdade faz parte do nosso se não me engano a gente tava aqui ou não né ou não estou meio perdido tanto faz o negócio que a gente está em uma outra ilha dessa vez vamos dar uma adiantadinha para que elas sejam construídas rapidamente que tá sem produto de repente vai ser uma das missões né que a gente vai ter que fazer o cargueiro 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 mais duas pessoas mais três pessoas legal a riqueza da economia selecione citizen work at one Fisherman war fisherman está aqui task completo já bom abra o painel de informação no Fischer ou na Fisher e inspecting a happiness tab a gente vai ter que ver a felicidade do nosso trabalhador Como você está hoje? Acho que aqui é um bom lugar, né? Acho que aqui eles estão precisando de comida Se eu não me engano Almanac, abra o almanac e inspecione Fun Happiness On the Happiness Tab Vamos abrir o almanac Isso aqui vem desde o primeiro almanac Fun, diversão, né? Diversão Tá caindo a diversão Mas deve aumentar agora com a taverna Abra o Fun Coverage Overlay Inspecione todas as três islas Overlays Fun Coverage Aqui tem mais diversão do que nas outras Legal Build a taverna on Waterfall Island Tá, a gente vai ter que construir algumas tavernas Overlay Fun Quality Construction Taverna Tem que construir uma aqui Só que tá longe, né? Pra gente fazer Mas tudo bem, a gente faz No problema Só que agora a gente teria que construir uma na central também É isso? Aqui já tem uma Aqui também tem uma Aqui também tem uma Waterfall Island Aqui não diz qual o nome da ilha, né? Tá faltando uma, acho que quando a gente construir essa aqui ele vai ficar pronto Vai ficar tudo certo, eu acho Tem palácio nas três ilhas Aqui é Opera House Tá bom Aqui a gente pode dar um Quick Build Vai gastar 600 A gente tem dinheiro pra caramba, vamos dar um Quick Build Pronto Construction Caverna A gente vai ter que construir uma aqui agora A gente vai ter que construir uma aqui agora O que é que a gente construa por aqui? Tá bom Tá longe, né? Não tem nem estrada pra cá A gente faz uma Ficou estranho, eu não faria assim Mas bom Como é tutorial A gente Faz como ele quer, né? Quando a gente for construir uma ilha a gente faz do nosso jeito Os cargueiros chegando pra tudo que é lugar Desculpa Olha Isso aqui é um bug Cargueiro andando no meio da terra Não tem nada a ver A não ser que isso aqui seja um Não, não tá totalmente errado O Beta não tá pronto, né? Já tinha visto isso Em outro lugar Tá muito errado A gente tem que corrigir isso rapidamente Será que a gente dá o Quick Build aqui? Será que a gente dá o Quick Build aqui? Não Já tá quase construindo Se bem que não custa nada, né? Pronto É impossível, claro Então Você tem que jogar os números Em breve Você é o número 1 Eu sou o número 2 E o outro Todo mundo está lá Alguém Agora Nós chegamos para a parte de viajante do seu trabalho Não todo mundo sabe que você está fazendo um grande trabalho Como é isso? Abra o painel de informação de um cidadão e inspecione a visão política dele Capitalist Moderate Capitalist Cristina Serrano Capitalista moderada Religiosa Tá bom Isso é só para a gente saber Como é que faz? Abra o almanac e inspecione Políticos Tabs Ok, almanac Político Tá completo Capitalistas 84 Comunistas 90 Religiosos 91 Militaristas Ou É militaristas talvez Não sei se é a palavra apropriada para isso Accept and complete or reject Uma Demanda de uma facção Vamos aceitar Dos militares Dos militares Vamos construir Uma Watchtower Uma guarda Seria Temos que ter algum lugar apropriado para isso? Construir aqui atrás Vamos ver o que dá Cachoeira bonita para cá Cachoeira bonita para cá Vamos dar uma curtida Só que por enquanto a gente não pode interagir Nos outros a gente poder A gente podia né Interagir com essas estruturas Estão construindo a torre É muito baratinho dar um quick build nela Foi Aceita a demanda dos comunistas Ou Aceita a demanda dos religiosos Eu às vezes pergunto A sua última confesão Presidente Eu suspeito Que isso pode levar Um tempo Muito longo Para cobrir Toda Você Um 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 Parece que agora a gente ficou sem a demanda Vou tem que encontrar políticas Não Até que ouviam Ah, está aqui Construir uma chapela Construir um bank house para os comunistas Uma capela, né? Chapela Capela Vamos fazer um bank... Ah não, é o contrário Capela para os comunistas E bank house para os religiosos Estranho, né? É estranho Vamos ajudar os comunistas Demanda religiosa Tá bom, construiu uma capela Estava errado, né? Ou ali errado alguma coisa aconteceu Tá Complete o ultimato Aceite Construir uma base Acho que a gente está se complicando Capela Vamos ver onde a gente encontra Entretenimento, turismo, média, educação, mídia Church, Fire Station, Chapela Aqui já tem uma Bom, vamos fazer uma capelinha A gente poderia fazer em outra ilha, né? Já que tem uma ali Não sei qual é a entrada dela Fica difícil da gente ver Perfeito A gente vai ter que construir uma base Army Base Army Base Vamos construir A gente está com grana Vamos construir Acho que não está contando como desafio não Mas a gente faz O que a gente vai gastar dinheiro para fazer Mas faz Abra o Omanac na Política E inspecione o suporte Política Política Suporte 78% Tá bom Hold an anexion speed É uma fala nas eleições, né? Vença as eleições Com todos os meios necessários Vamos fazer a nossa fala Praise Faction Vamos melhorar Job Happiness Vamos agradar Os militares Vamos Seria Falar mal, né? Blame Vamos prometer Job Happiness De novo Outra coisa Segurança Fun Diversão Pessoas do Tropico Muitos do Tropico Muitos do Tropico Eu sou o presidente Você mostrou sua fé em mim E essa fé será recompensa Todos os tropicos obtinham o que eles desejam Claro A vida é muito difícil Para aqueles sem jobs Eu entendo O meu trabalho é tudo para mim Mas em breve Minha gente Todos Vão terá Enquanto Horrovel pay Bigger bosses And harder work E as we strive Our efforts Are protected By our brave Tropican army Our fighting men And women Give no quarter And neither Do our soldiers I have heard it said That Tropico Is no fun Well soon It will be twice As entertaining As it ever was And half As boring That's Four times The amusement For everyone It is you My friends Who I thank For making me What I am today I am proud To be your Presidente Viva Tropico Perfeito Agora a gente Tem que ganhar Essas eleições 91% Vai ser fácil De ganhar Né Vai ser fácil De ganhar Popularidade Bem alta Record Que sorte Esse barquinho Aqui Caramba Tubarão Toma cuidado Com esse barquinho Aí Temos que vencer As eleições Com todos Os meios Necessários Acho que Não vai ser difícil Não É só a gente Adiantar o tempo Poderia melhorar O palácio Também Vamos visitar Uma building Enquanto isso Está indo visitar Win Next election Conversando Na rua O presidente Vai visitar Essa clínica Legal Queria saber Quando é As eleições Que são Os decretos Estamos melhorando Cada vez mais Nossa popularidade Fazendinha Quer dizer Que esse aqui Está trabalhando O resto Não está Vamos fazer Uma eleição A gente poderia Fazer aquele ajuste Fraldar um pouquinho Mas não A gente vai fazer De boa Estamos com 95% De apoio Então vai ser Fácil Da gente Ganhar Essa elice Queria saber Qual ilha Que a gente Começou Trabalhando Acho que foi Na ilha do meio A gente fez Uma mina Um voto Para o outro Candidato Conseguimos Conseguimos Constituição Legal 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 Perfeito Agora seria Para o próximo Capítulo Vamos continuar Só para ele Poder gravar Para dar o save A gente Completou Mais uma missão Construir uma livraria Vou aceitar E vou Ficar por aqui Já deu para a gente Dar uma olhadinha Na nossa No nosso capítulo No próximo episódio A gente Parte para essa Parte Ok Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui